Hoje a gente veio conhecer um bauruense de coração, 72 anos de vida, nasceu em Santa Catarina, morou no Paraná, Mato Grosso do Sul e agora tá aqui em Bauru. Dá só uma olhada que você já vai entender tudo, hein? Tá aqui, ó, seu Ademar. Vamos lá. Boa tarde. Olha só, já recebendo a gente com... Que frutinha é essa, seu Ademar? Oi. Que frutinha é essa, hein? É acerola. Acerola, gente, olha que coisa linda. Fiquei sabendo que o senhor é apaixonado por plantas, é isso mesmo? Graças a Deus, tô plantando muito, né? Vamos conhecer essa produção, então? Vamos conhecer agora. Logo ao entrar na casa do seu Ademar, ele já nos apresenta diversas mudas pra serem plantadas. São pés de acerola, limão, jabuticaba, laranja, mexerica, goiaba, caju, romã. Todas cultivadas com muito carinho. São tantas que ele já perdeu as contas de quantas foram plantadas na cidade de Bauru nos últimos 10 anos. E toda essa história começou aqui, bem na frente da casa dele, na Avenida Doutor Osvaldo Alvarenga Tavano, no Jardim Colonial. Como o senhor me presenteou com a acerola, na hora que eu cheguei aqui, eu já entendo que a sua especialidade é plantar árvores frutíferas, é isso mesmo? Exatamente, bem isso. Porque todo mundo gosta de comer uma fruta, tem muita gente que não tem condições de comprar. E a gente fica com dor, fica com o coração na mão vendo a pessoa que quer comer e não tem dinheiro pra comprar. É por isso que eu comecei a plantar. E bem aqui na frente da sua casa, essa foi a primeira? É. Esse pé de manga? Esse aí, o meu cunhado ajudou a plantar e o sogro do meu filho. Quantos anos? Há quantos anos foi? Aí foi faz nove anos. Que bacana! E quantas mangas você já comeu desse pé? Há umas quinze, vinte eu já comi, mas a turma não deixa porque... Os vizinhos aproveitam. Não, os vizinhos não vêm de gente fora, faz sacola, vai levando. E eu deixo levar porque plantei pra isso, né? O povo de Bauru já sabe que aqui... Opa! Aqui tem, né? Além da manga, o senhor tem mais o que aqui? Aqui eu tenho pergamota, que é esse aqui. Esse é o limão cubum, o calegozinho. Essa é a pergamota, essa é a pergamota. Esse é o limão siciliano. Esse é o caju. Esse é o caju. Então, só de olhar o senhor também já sabe do que se trata a planta. Já virou especialista. A plantação por aqui deu tão certo que depois que esse canteiro foi preenchido, as mudas foram plantadas a poucos metros dali, na avenida Edmundo Carrijo Colbe, a avenida da Unesp. Nesse corredor bauruense, são mais de 250 mudas, cultivadas em três anos e meio. Um trabalho dia a dia, regado três vezes na semana. E não só com água, mas com muito amor. Como é que é o senhor? Tem que ir tirando e podando, tomar todo esse cuidado, por quê? Porque senão ele acaba secando o pé inteiro. Então, o que está seco tem que cortar fora. Se não for feito esse trabalho, você pode perder a muda? Pode perder a muda, exatamente. Aqui já tem uma cerola ficando verdinha. Daqui a pouco ela vai ficar igual essas aqui que o senhor me presenteou. Mas eu fico olhando o tamanho desse lugar. O senhor tem ideia de quantas mudas foram plantadas aqui? Aqui tem, no total, eu tenho 250 mudas. E quanto que o senhor já gastou, já investiu aqui com essas mudas? Aqui já foi bastante dinheiro. É de ano a ano, né? É para limpeza, né? Que o rapaz limpa cada quatro meses. O senhor paga um rapaz para limpar aqui? Eu pago 250. Cada quatro meses ele limpa um tal de índio que mora ali na vila. Se não fosse o trabalho dele, ia ficar mais difícil a manutenção também. Manutenção, né? Porque tem que limpar, né? Sim. Porque senão vem muito bicho e contamina o pé com... Como é que fala? Vírus, né? Que trazem, né? As pragas. As pragas, formiga, aquelas boscas do mato. Tem tudo isso aí que contamina, né? E o senhor plantou tudo isso sozinho? Sozinho, é. Mas tem uma assistente aí que a gente viu nas imagens, que ela ajuda a lembrar também. Cada pé como é que é? É, cada pé que... Quem é esse assistente? Tem. Tem muita gente que passa aqui que eu nem conheço. Tem amigo que passa aqui, fica buzinando, levantando o teto, fazendo um sinal positivo. E tem aquelas pessoas que vêm cumprimentar a gente que a gente nunca viu, né? Dando os parabéns, né? Então... Mas tem uma assistente que o senhor tem 50 anos de casado com ela. Sim, sim. A minha esposa. Minha esposa amada. Ajuda demais. Dá aquele suporte pro senhor também. Isso. Exatamente. Vem cá. O sonho do senhor é ver exatamente essa imagem aqui se transformando nessa. E dessas frutas aqui já foram... já carregou uma vez já. Agora é a segunda. Agora se não faltar água, daí ele vai dar bastante. Ele vai florescendo o pé inteiro, né? E é pro povo, pra quem passar por aqui. É pra sair e pra comer. É. É pra quem não tem dinheiro, geralmente, que precisa de mais, que não consegue comprar uma fruta. A gente fica com o coração na mão e faz questão que o povo pode pegar e comer à vontade. Tá vendo o coração do senhor Adhemar, gente? Generoso demais. É, então... E bauruense, né? Há 10 anos morando em Bauru? 10 anos. 10 anos morando aqui, é. Graças a Deus, 10 anos. Então, já que o senhor me presenteou, e essa também é a sua vontade... Aliás, olha lá quem tá chegando lá. É a dona Sile. A dona Sile tá vindo, dá aquela assistência. Chega mais, dona Sile, que nós vamos brindar pra encerrar essa reportagem. Pegue aqui uma acerolinha que o senhor me deu de presente. A gente pode pegar uma pro senhor. Pegue aqui na mão que a gente vai brindar pra encerrar essa reportagem. Vou convidar a senhora também a brindar esse ato, né? De solidariedade, de muita história também. 10 anos na cidade de Bauru, certo, dona Sile? É. E a alegria agora é ver elas florescendo. Com certeza. Aliás, quem passar por aqui tá convidado também a cuidar dessas plantinhas. Com certeza. É um ato de amor, né? Exatamente. É, muito bom. Como é que a senhora se sente? Ah, eu me sinto feliz, né? Uma realização, um sonho dele, né? Então eu me sinto muito feliz. Então vamos brindar? Vamos. Vamos brindar a natureza aqui. Vamos brindar. Comendo essa acerola maravilhosa que a gente ganhou de presente, ó. Tchim, tchim. Vamos lá. Boa demais, gente. Tchim, tchim.